Oi amores, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo hoje aqui no canal e hoje eu estou no shopping. Vim aqui mostrar pra vocês achadinhos nas lojas de departamento. Quero ver se eu encontro alguns looks também pro carnaval, algumas novidades, algumas peças bem baratinhas pra quem vai curtir aí o carnaval. E vou aproveitar também e mostrar pra vocês algumas promoções, o que tem de novidade. Espero muito que vocês gostem. Se você já gostou do tema do vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui, tá? Bora lá! Entrei aqui na Riachuelo e olhem só que bonitinho que tá aqui, gente. Muitas coisas de carnaval. Olhem só os looks. Vocês são bloquinho carnaval ou bloquinho Netflix? Me contem. Olhem só que bonitinho pra homens. Tem essa camiseta aqui como se fosse uma caixinha de remédio, tá vendo? Contém um homem fiel. O uso desse produto reduz significativamente os sintomas de ciúme agudo. E tem vários shortinhos também super coloridos. Olhem esse que legal. De sorvetinho. Amei. E aqui, pras meninas, tem, como que fala, topzinho. Como que fala isso aqui? Calcinha, sutiã, de glitter, de purpurina. E muitos bores. Olhem só os bores. Esse bore aqui tá R$ 89,90. O que vocês acham? Vocês gostam, não gostam? Usariam, não usariam? Esse aqui, ó, cintura alta. E tem um cinto com uma bolsinha. Eu achei muito prático pro carnaval, pra quem vai pra folia. Olha esse, que lindo. Esse vestidinho. Que lindo, gente. Eu sou bloco Netflix. Quanto mais purpurina, melhor. O máximo. Amei. Os boys vão ter... Os boys se vão, mas o glitter não. Se o amor te rejeita, o bloco te aceita. Amei essas camisetinhas. Dá pra colocar em cima de... Daqueles topzinhos coloridos. Com glitter, sabe? Fica muito legal. Olha esse que legal. Pra quem vai pra folia, aqui é o lugar certo, gente. Olha aqui. Quanta coisa. Que demais esses shorts, gente. Amei. Tem mais topzinhos aqui. Olha esse. Eu não consigo usar um negócio desse. Meus peitos vão cair tudo pra fora. Tem fantasia. Bodyzinho de fantasia. R$ 49,90. Esse aqui de sereia. R$ 59,90. E tem infantil também, ó. Pra quem quer fantasiar as crianças. Olhem só o vestidinho da Cinderela. Que amor. R$ 129,00. Lindo, né? Dá até pra ir numa festa. E aqui pros meninos. Olhem só que legal. E pros babies também. Olha que amorzinho. Bom, cheguei aqui no setor feminino. Deixa eu mostrar pra vocês as novidades. Tem muita camisetinha linda. Olhem só que amor. Fada por R$ 39,90. Tem outras opções aqui de R$ 29,90. Muita camisetinha assim pro dia a dia, sabe? E tem muita camisetinha com mensagem, sabe? Aqui na Riachuelo sempre tem essas camisetinhas assim. Olhem só essa aqui de latinha. Vergonha na cara. Aqui tem uns lookinhos prontos. Olhem só esse. Que amorzinho. Calça de cintura alta. Agora tá muito na moda essas cores, né? Tipo esses tons de rosê, mostarda. Olhem só. A loja inteira praticamente em tons de mostarda, tá vendo? Esses vestidinhos. Olha que amor. R$ 89,90. Uma gracinha. Pouco curto, né? Mas é bonitinho. Olhem só que amorzinho esse tricô. Do Snoopy. Olha, gente. Que fofo. Eu amo Snoopy. Do Mickey. R$ 89,90. E esse R$ 89,90. E aqui tem várias camisetinhas da Disney. Olhem só que fofo. Mickey, Piu-Piu, Mimi. Amores. Vim aqui no provador. Peguei algumas peças pra provar e mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar meu look de hoje. Coloquei essa camiseta aqui do Rafa. De rock. Dobrei aqui a manga. Porque tá bem grande pra mim. E gostei. Coloquei uns shortinhos e um cintinho. E gostei. Coloquei aqui a camisetinha do Mickey. E olhem só que bonitinha que ficou, gente. Uma gracinha super confortável. Dobrei ela aqui dentro do short. Mas se vocês quiserem, dá pra usar ela soltinha também. Olhem só que gracinha. Tá saindo por R$ 39,90. Gente, olhem só esse macaquinho que eu peguei pra experimentar. Eu nunca soube usar macaquinho. Na verdade, eu acho que esse aqui tem que subir um pouquinho mais. Ó, aqui assim, sabe? Por conta do sacão aqui. Mas, só coloquei pra vocês verem. Eu acho que ele tem que ficar aqui assim. Sei lá, não sei. Me contem aí se tem que subir mais ou se é o estilo dele assim. Enfim, peguei pra experimentar. E amei, gente. Só que ele tá um pouco caro. R$ 129,90. Mas assim, agora pro verão. Olhem só que amor. Aqui é fechado. Não tem zíper, não tem nada. Você só regula aqui em cima. E ele é de um tecido tipo sarja, assim. Não é jeans. Ó, é como se fosse uma sarja, sabe? Muito lindo. E eu amei essa cor porque vai com tudo, sabe? Dá pra colocar uma camisetinha mais coloridinha. Muito lindo e bem confortável. Bem gostoso de usar. Olhem só essa calça, gente. O que vocês acham? Gente, eu achei ela maravilhosa. Ela é skinny, mas ela é de cintura alta. Olhem só. Cintura alta. Muito, mas muito confortável. Demais, assim. E ela é destroyed. Tá vendo? Tem esses rasguinhos aqui. Gente, vocês não tem noção de como que é confortável. Sério, vestiu muito bem. Ai, socorro. E a cor dela é linda. Olhem só. Tem bolsinhos aqui na frente e atrás. Ela é muito confortável. Segura bem as gordurinhas aqui em cima. Prende super bem. Amores, vim aqui na Renner mostrar pra vocês algumas promoções. Olhem só. Tô na parte de saldos. E tem algumas blusinhas bem pro verão. Olhem só. R$39,90. Essa regatinha. Ó, essa regatinha. Ela é um pouco mais curtinha, mas ela é bem bonita. Soltinha, sabe? Tem algumas calças bem estilosas aqui. R$79,90 na promoção. Algumas mais sociais. Olhem só. Essa R$59,90 pra quem trabalha fora. R$79,90. Calça jeans também. R$99,90. Olhem só esse casaquinho. R$59,90. Mais compridinho, sabe? Bem bonitinho. R$59,90 também. Essa blusinha. Olhem só que graça pra trabalhar. Muito fofa, tá? Muito bonitinha. Com preço muito bom. Aqui tem umas araras na promoção. Camisetinha assim, ó. Olhem só que bonitinho. R$39,90. Várias opções. Não sei se tem todos os tamanhos, né? Mas dá pra dar uma garimpada, sabe? Olha só essa verdinha aqui, amor. Pra trabalhar, sabe? É tão fresquinha, prática. Vai com qualquer calça. R$39,90 também. E aqui, diferente da Riachuelo, não tem muita coisa de carnaval. Tá vendo? Não tem muita opção assim, diferente. Tem algumas opções aqui mais pro verão, sabe? Mas assim, nada muito divertido pro carnaval. Eu acho que a Riachuelo tá melhor. Olhem só essa blusinha aqui, gracinha. Eu amo blusas assim, no estilo morcego, sabe? R$119,90. Mas eu acho uma graça. Tem esse detalhe aqui nas costas. Olha que amor. E uma coisa que eu reparei também, é que as lojas estão colocando bastante saia jeans. Eu acho que é uma tendência aí, viu? R$119,90. Sai assim mais no joelho, sabe? Jeans, midi. Olha essa blusinha que graça também. Bem socialzinha. R$99,90. Deixa eu mostrar pra vocês os calçados que tem aqui na Renner. Esse calçado aqui, coloridinho, ele tá super em alta, porque tem uma gringa e uma loja bem chiquérrima que lançou essa modinha. E aí as lojas de departamento tudo trouxeram também, né? Nesse estilo aqui de cordinha, coloridinho. E olhem só o preço, R$139,90. Eu acho bem bonitinho. Tem bastante rasteirinha aqui nessas cores de dourado, prata. Essa aqui também é uma graça. Deixa eu ver quanto que tá. Não tem preço. Não tem preço, Brasil. Tá de graça? Não tem preço, gente. Não sei quanto que tá. Mas tem assim, coloridinho. Tá vendo? Tudo copiando as blogueirinhas, né? As lojas de blogueirinha aí. Deixa eu ver essa aqui quanto que tá. R$119,90 essa aqui. Essa aqui é uma gracinha também pro dia a dia, pra trabalhar. Eu acho um amor. R$99,90. Olha só. Com uma calça jeans. Fica super bonitinho. Olha essa aqui. Essa aqui é aquela de trançar nas pernas, na canela. R$139,90. E tem também aquela rosinha. Tem no tom mostarda, que eu achei maravilhoso. Mesmo preço. R$99,90. Nossa, uma graça. Gente, o saltinho é bem confortável. O que vocês acharam dos calçados aqui da Renner? Olha só esse estilo de rasteirinha. R$89,90. Essa aqui tá na promoção. Amores, deixa eu mostrar pra vocês lingerie. Eu amo lingerie assim, que não marca, que não tem costura, sabe? E olhem só esses modelos que bonitinhos. Com esse detalhezinho. R$49,90. Tem esses três tons aqui. Eu queria muito mostrar pra vocês também esse conjuntinho aqui de renda. Como se fosse um topzinho. Eu quero muito comprar pra mim, experimentar. Porque o meu sutiã tá marcando, sabe? Na gordurinha. E esses modelos aqui são ótimos pra isso. Que eles não ficam marcando, não ficam dobrando, sabe? Olha só que amor. Esses aqui estão por volta de R$49,90. E o bojo é removível. Tem rosinha. E tem o conjuntinho com a calcinha também. Tem calcinha assim, mais larguinha. Tipo shortinhos. R$25,90. E assim mais fio dental, pra quem gosta. R$21,90. O que vocês acham? Vocês gostam, não gostam? Usam, não usam? Olha, tem uns modelos mais ousados aqui. De couro. Aqui pros meninos tem bastante bermudinha divertida. Não sei se é por conta do carnaval, mas eu achei o máximo, gente. Olhem só, de goiaba, dos Simpsons. Será que o Rafa gosta? Se eu levar uma pra ele. Olhem só que amor, gente. Eu acho muito legal. Tem bastante roupinha assim, mais divertida, sabe? Pra homem. Olhem só essa bermudinha aqui. Que fofo. R$49,90. E tem bastante camisa também. Olhem só. Bem coloridona pro carnaval. R$79,90 da Disney. Pra quem gosta dessas peças mais divertidas, assim. R$79,90. Oi, amores! Tá meio escuro aqui. Melhorou? Deixa eu ficar de frente pra cá. Ah, melhorou agora. Prendi o cabelo que eu estava morrendo de calor. Cheguei em casa. E comprei uma coisa pro Rafa de presente. Eu mandei foto pra ele. Ele achou o máximo. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é aquela bermudinha super alegre lá da Renner. Parece que esse aqui... Eu não sei o nome desse desenho. Ele me falou, mas eu esqueci. Comprei pra ele pra usar em casa. Dar uma saída rápida, sabe? Eu achei bem bonita. Ele amou. Acheou super divertida. E eu paguei R$59,90 lá na Renner. E o tecido é bem gostoso. É da Disney. Passei numa lojinha de cosméticos. E comprei também uma cola pra cílios postiços. Que eu tô gravando o challenge pra vocês lá no Instagram. E a cola que eu tinha aqui em casa tá só o pó, gente. Gente, endureceu. Tá cheio de bolinhas, sabe? Uns gruminhos assim. Enfim, eu precisava comprar outra. E eu comprei essa aqui da Kiss New York. Ela vem extrato de blueberry. Influsão de biotina. Enfim. Promete aqui uma super fixação. É da Kiss New York. Dura até 48 horas. E eu paguei o valor de R$29,99. Essa aqui, ó. Depois eu conto pra vocês se ela realmente é boa. Se chama Lash Culture. Olha quem vem dar oi pra vocês. Fala oi pro pessoal. Fala, gente, clica no like aí pra ajudar minha mãe. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje de achadinhos. Eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários. Qual tipo de loja que vocês querem que eu vá da próxima vez. De repente a gente faz assim. Vocês comentam aqui qual tipo de loja que vocês querem ver as novidades. E qual setor vocês preferem. Porque assim, a loja é gigante, gente. Eu não quero ficar gravando muito pra vocês coisas que vocês não querem ver. E eu também não quero que o vídeo fique muito longo. Então assim, eu passo meio que por cima pra vocês verem assim. Como que tá os produtos. Como que tá os looks e etc. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês mais querem ver. De achadinhos dessas lojas de departamento. De repente vocês falam assim pra mim. Jana, vai na Forever e foca mais na parte de acessórios. Então eu vou lá e filmo bastante pra vocês sobre acessórios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui embaixo se você gostou do vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.